Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, tô aqui hoje com o Zéias. Dá oi! Acabamos de chegar em uma loja de material de construção e também tem eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Por quê, gente? Ontem, tô eu lá, né, lavando roupa. Na hora que eu vou ligar minha máquina de secar, a gente não funcionou. E assim, né, as nossas máquinas, elas são tão velhas que a gente não sabe nem a idade delas, porque não foi a gente que comprou. Quando a gente mudou pra aquela casa, elas já estavam lá, a máquina de lavar e de secar. Então a gente não sabe nem quantos anos que tem aquelas máquinas, são bem velhas mesmo. E a gente sabia que essa hora ia chegar, a hora da gente ter que trocar. A gente tava adiando, adiando, igual a gente tá fazendo com a geladeira. A gente tá adiando, empurrando com a barriga, mas agora que ela não funciona, gente. O Zéias olhou, puxou ela, tentou mudar aquele negócio lá da eletricidade, como é que chama? Disjuntou. Disjuntou e nada resolveu, gente. A bichinha, ó, entregou os pontos, resolveu aposentar. Estamos aqui na Lowell's pra gente olhar uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Não, a de lavar tá boa, só de secar. Não, mas a gente vai comprar as duas. Ai, aproveitando, a gente já compra as duas, que eu... Ai, gente, tava sonhando já há tanto tempo, eu acho que esse é um empurrão assim, ó. Vai, Fábia, compra logo essas máquinas logo, que você tanto sonha. Então, gente, já que uma estragou, não tem mais conserto. Nós vamos comprar logo as duas, né, porque fica bonitinho, né, gente, o jogo. A máquina de lavar e a máquina de secar. Então, bora lá. Nós vamos olhar aqui nessa loja primeiro e vamos analisar a mesma máquina. A gente vai olhar o preço na internet, né, porque hoje em dia, graças a Deus, com a internet, a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a máquina que a gente encontrar aqui, a gente olha na internet pra ver se no Home Depot é mais barato. Se aqui for mais barato, a gente compra aqui. É, é só entrar na internet que a gente consegue comparar. Então, a gente pode olhar online, porque não precisa nem ir lá. O Ozez quer ver pessoalmente. Então, talvez a gente vai lá na outra loja. Não, eu queria vir na loja, eu não queria comprar online, porque o Ozez estava olhando o preço online. Eu falei, não, eu não quero ir online, eu quero ir na loja, sentir aquele prazer de escolher ali entre vários, pessoalmente. A porta é lá. Então, vamos lá, gente. Ai, vamos comprar a nossa máquina. Nossas máquinas novas. Eu quero uma máquina de lavar roupa que cabe bastante roupa pra eu poder lavar os edredons. Porque a nossa lá em casa, os edredons ficam tudo amassadinhos, às vezes o sabão não consegue espalhar direito, enfim. Entenderam? Então, precisa de uma máquina que seja grande, que a gente já suja muita roupa. Edredon muito grande, né? Então, vamos lá, gente. Chegando aqui agora. Ó, já tem uma aqui, ó. Ah, essas decorações aqui são lindas demais. Olha isso. Ai, esse papai não tá maior do que o meu, Ozez. Ah, não, o meu não tá maior. Vai lá pra você ver. Sério. Ele tá maior. Essa é pequena, né? Essa é pequena. Ah, esse aqui não cabe o edredon, não, Ui? Não. Ok, quantos... Quanto tamanho, né? Pra gente poder comparar. Vamos... Do... Não. Essa é... Ai, não sei. 3.5 cúbicos. 3.5. Vai lá, perto do papai não. Esse é maior do que o que tem lá em casa. Aham. E ele nem tem aquela base que o nosso tem, ó. Ah, ele não dança, né? Ele dança, ó. Ele tem um negócio de apertar aqui. Aperta aí. Ué, eu achei que eles dançavam. Faz alguma coisa, deve estar desligado. Deve estar desligado, né? Olha o preço dele. Esse aqui tá muito caro. Ele deve fazer alguma coisa bem interessante. 180 dólares. Então, vamos lá, gente. É cada coisa linda. Olha isso. Olha essa guirlanda, que maravilhosa. 140 dólares. Misericórdia. Olha essa churrasqueira. Que caro, gente. 1.179. Aumentou demais. O pacote era 38 dólares. 33 dólares. Que caro. Olha o balde. Eu comprei desse balde. O meu é diferente, mas é desse estilo aí. Olha só. Não é mais gostoso? Vim na loja, gente, pra poder escolher. Olha a quantidade de máquinas que tem aqui, ó. Tem aquele corredor lá. Tem esse aqui. Tem essas aqui da ponta. Essa aqui da grande. Mais máquinas aqui. É muita máquina, gente. E aqui, ó. São muitas. Aqui já é máquina de lavar a vasilha. Vamos ver essas aqui. Samsung, marca boa. As duas é de lavar, né? Essa tem esse negócio aqui no meio. E essa não tem. O que eu acho que seria melhor. Será que não? Essa aqui não tem? Pra poder lavar, por exemplo, o edredom da nossa cama, que é muito grosso e tal. Essa daqui seria melhor. Essa daqui, não sei. Mas apesar que essa daqui tá bem grandona também, ó. Esse negócio aqui no meio, eu acredito que deve lavar melhor a roupa também, né? Pois é. Em questão de lavar, eu acredito que você já lava melhor. Eu acho que isso aqui, na hora dele bater, ó. Isso aí, esfrega a roupa, né? Exatamente. Nossa, é tão bonito, né? E não ocupa muito espaço aí. Pôr o edredom, põe ele rodando, assim. Sim. Ai, fiquei super na dúvida agora, hein? Qual a quantidade dessa? Cadê as informações? Essa é 5... Essa é 4.9. Ah, tá vendo? Aham. Olha, gente. Isso aqui que a gente tá olhando, ó. Essa é 5... É o tamanho dela por dentro, né? Essa é 4.9. Aquela ali, 4.9. Essa é 5. Vamos olhar outras. Vamos ver se tem maior do que 5? Essa aqui é 4.5. Essa é... Ah, essa aqui é de secar. 4. É de secar. 5.5 essa aqui, ó. Olha. 5.5. Que marca é essa? É LG. Marca boa também, né? A de secar dela. Olha que bonitinha. Ah, e a porta dela aqui é de vidro. Olha que legal. Dá pra você ficar vendo a roupa batendo. As outras ali, hein? Não dá pra ver, ó. Gostei dessa, hein? Essa daqui. A pergunta é que é essa, né? Essa aqui não tem o negócio no meio. Será que lava bem? Lava. 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 Deve rodar muito forte. Deve lavar bem, sim. É que as máquinas de laundry não tem aqui no meio. É, a nossa não tem, ué. A nossa é aquela... Depois eu vou mostrar ali pra vocês verem, gente. E ela não tem o negócio no meio. É só ficar rodando. A roupa só fica rodando. Eu não sei como é que lava a roupa. Não sei como que consegue lavar bem. Essa daqui, 4.8. Essa é 4.8. Qual que é marca nova? É marca nova mesmo. Essa é 4.5. Essa é 4.5. Ela está um pouco menor. E, gente, querendo ou não, quem tem família grande precisa de comprar uma máquina maior. Não é? Ó, a nossa lá em casa é assim, ó. E aí, o que a gente está querendo dizer pra vocês? Que a nossa também... Cadê? Onde que abre aqui? Ó, ela não tem o negócio assim no meio. E lava a roupa bem. Só que eu não queria essas que abrem assim na frente. Eu quero que abrem assim por cima agora. Aquela branca, ela está 5.5. Uau! Parece ser grandona mesmo. Olha ali, gente. Não, essa cor dela está linda. Deixa eu ver. Colocar aqui sabão, amaciante. E aonde coloca aqui? O... Água sanitária. O que é isso aqui? Isso aqui? Não, hein? A água geralmente sai. Sai por aqui, ó. Porque aqui cai a água pra poder... Levar os produtos. Olha a de secar dela. Essa aqui é 4.4. Essa é 5.5. Nossa, essa aqui também está bonita, hein? Que isso? Ó, está falando ali que o Black Friday começa agora aqui, ó. Ai, essa está muito linda. Nossa, as duas. Está muito bonita, hein? Olha, essa aqui está mais cara do que essas ali, ó. Olha que linda. Aham. É porque é o mesmo modelo, né? Olha essa aqui que é diferente. Como é que faz aqui? Você tem que abrir pra colocar o produto? Ah, não gostei não, hein? Tem que ficar abrindo? Interessante. Mas não acho que seja muito prático pra correria do dia a dia, não. Secar. Essa aqui é 7.5. Olha, ela é grande essa aqui, hein? Ah, essa é de secar. Essa é de lavar, gente. 4.5. Essa não está muito grande, não. Ainda tem... Nossa, ainda tem desse lado. Ainda tem do lado de lá. Deixa eu olhar aqui desse lado aqui com vocês. Olha essa aqui, que bonita. Ela é fosca. Essa é 4.7. Tem um filtro embutido, tá falando aqui, ó. Ela é qual? 4.7. Ó, aqui são essas de abrir assim, na frente. Olha essa, que bonita. Essa é a de secar e essa aqui é a de lavar. Essas aqui são mais caras do que as outras que... Essa aqui é a de secar ou é a de lavar? Essa é a de secar. Essa é a de lavar. Essas você pode achar uma em cima da outra, né? Pra quem não tem muito espaço. Aí, gente. Pra quem não tem muito espaço, essa daqui é boa. Que aí você deixa uma em cima da outra. Tira aqui de lavar, põe aqui. Pega aqui, põe aqui. Pra secar. Olha essa daqui, que bonita. Ela parece ser uma só. Olha isso. Olha só, gente. Essa aqui tá uma em cima da outra, literalmente. Que vocês conseguem ver o pezinho aqui, ó. Agora, essa daqui, ela parece que é grudada, ó. E esse aqui é um preço só das duas, né? R$ 1.698. R$ 1.698, de lavar e é de secar. Qual o tamanho dessa? De lavar. Coloca os produtinhos aqui, ó. E aqui é de secar. Nossa, bonita essa, viu? Muito interessante. Olha aqui. É uma em cima da outra, só que na frente ela tem esse negocinho, ó. Com um trino. Viu? Aham. Você vê a divisa dela. Pois é, aqui você não vê nem o pezinho, igual tá vendo nas outras, ó. Olha aqui. Essa aqui, ó. Você liga de cima, liga de baixo. Muito interessante. Lindas. A que nós mais gostamos, a que nós mais gostamos foram essas duas. Mas, vamos dar um pulinho lá no Home Depot, né? Que a loja tá aqui na frente dessa mesmo. Só pra ter certeza que lá, né? A gente não vai depois se arrepender. Vai que lá tem a mesma máquina, esteja com um preço melhor. Então, nós vamos dar um pulinho lá. E se lá tiver mais caro, a gente volta aqui pra comprar. Saindo aqui da Lowell's, vamos atravessar a rua e ir lá no Home Depot. Chegamos, Home Depot. As duas maiores concorrentes de material de construção dos Estados Unidos. E fica aqui, uma de frente pra outra. Achei ela aqui, ó. Da mesma. Agora, vê o preço aí. Como é que tá? Acho que tá o mesmo preço, né? É o preço, acredito? 7,78. Olha, ele também tá falando. 1.199. Olha, gente. Tá falando que ela tá na promoção. Aqui ela era 1.199. E tá com 35% de desconto. E agora, esse é o preço dela. Lá na outra loja, a mesma coisa. Tava falando que era esse preço. E agora tá esse preço aqui, por causa do Black Friday. Essa é a Ivory, a cor dela. Tá uma empresa de lá? 7,78. Mesminho preço? Mesminho preço, gente. As duas lojas resolveram... Nem... Ah, mas lá a gente tem desconto. É, lá tem 35 dólares. 35 dólares em cada máquina. Vamos ver aqui, se aqui eles tão dando alguma vantagem. Mas cadê a de secada? Olha, gente. Essa daqui é o mesmo modelo, mas essa daqui tá quase 100 dólares mais caro. Só por causa da cor. Essa aqui é diferente, olha. Nossa, a próxima aquisição, em breve, depois dessas máquinas, será a geladeira, gente. A minha geladeira do sonho. Se Deus quiser. Olha só que maravilhosa. Ela é... Tem um computador aqui na frente. Você pode ouvir música, assistir vídeos. 2.398. Eu acho que sempre foi nessa faixa de preço. Não, já tava 3.200. Ah, tá. E ela tem uma câmera aqui que você vê o que tem lá dentro, gente. Olha só. Tá vendo? Aqui a câmera. Você tá vendo o que tem lá dentro. Olha que legal. Muito top. Deixa eu colocar aqui na cadeia. Aqui. Ela é um computador, gente. É um tablet na geladeira. Aqui a caixa de som dela, aqui, ó. Muito top, né? 2.398. Aqui tá o mesmo preço, porém eles não têm em estoque. E também não tem desconto que tem lá. Lá a gente vai ganhar 70 dólares de desconto. Aqui seria 50 dólares. Então, como lá tem estoque e a gente vai ter um pouquinho mais de desconto, vamos voltar lá pra outra loja. Amor, e vocês não sabem o que aconteceu. Fomos lá, né, no Home Depot e aí decididos a comprar lá. Porque o moço, né, o vendedor falou que lá tinha em estoque e tudo mais. Então, voltamos lá pra comprar. Quando a gente chegou lá, ele falou que não tinha em estoque. Que não sabia nem quando que eles iriam ter pra entregar. Aí, nós pensamos de vir em uma outra loja pra ver se aqui tinha, né, uma terceira opção. E aí, nós viemos nessa loja aqui, ó, Jetson. E aí, nós compramos. O Zé está ali, ó, acertando com o vendedor. E nós vamos comprar aqui mesmo, gente. Não é exatamente aquela que a gente gostou, mas ela é parecida. O tamanho é bom, sabe? A capacidade, cabe bastante roupa. Eu vou mostrar agora pra vocês. A gente tinha gostado da Samsung, né? Aqui não tem daquela. E aqui tem essa daqui, ó, que é bem parecida. Nos negocinhos aqui, né, nesses trens assim. O tamanho dela é o mesmo, olha, é bem grandona. Vamos pegar essa daqui que não tem aquele negócio no meio, sabe? Eu estava conversando com os seguidores, né? Eu fiz uma live no Facebook e aí me disseram uma coisa que eu achei bem interessante. Que essa parte aqui do meio, ela é boa porque lava mais. Mas também, por outro lado, estraga também roupas. Então, assim, eu achei... Eu já estava interessada nessa daqui, que não tem o negócio no meio, porque cabe mais roupa, né? E ainda ela me falou que tem a possibilidade de estragar mais fácil roupas, aquele negócio que tem no meio. Então, tirou, assim, a minha dúvida, né? Esclareceu as minhas dúvidas. Então, nós vamos levar essa daqui, que não tem o negócio no meio, gente. E ela é bem boa também. Bem bonita, né, ó. Detalhezinho aqui, cromado, a tampa de vidro. Essa é a máquina de secar. Ih, gente, olha só o detalhe. Essa tampa, ela abre assim pro lado. E ela abre assim também, ó. Olha que legal isso aqui. Uai, mas... Isso vai até aqui? Ah, só vai até aqui, ó. Mas tá bom, ó. Você tira a roupa daqui, já vai jogando aqui. Gente, eu achei muito mais prático assim, do que assim, ó. Muito legal esse esquema dela poder abrir de duas maneiras, né? E ó o preço dela, gente. Tá cada uma 800 dólares, tá vendo? 798. Porém, nós vamos ter 200 dólares de cashback. Sim, eles vão mandar pra nós um gift card de 200 dólares. Então, vai sair por... Deixa eu ver... 600. 600, 700, 800. Vai sair por 600 dólares cada uma. A gente aqui tá conseguindo comprar ela mais barato do que lá nas outras lojas, né? E olha a minha geladeira dos sonhos aqui, gente. Eu, como não sou boba nem nada, ó. Coloquei bem meu vídeo pra passar aqui. Ai, gente, vou deixar meu vídeo aqui, ó. Vou fazer propaganda de mim mesma aqui na loja. Olha aí, ó. Que legal. E eu tava reparando que se você abre assim, ó, o vídeo continua passando, normal. Muito legal essa geladeira, gente. E eu acho que ela tá no mesmo preço da outra lá, ó. 2.398 dólares. Ó o meu purê de batata ali, ó. O Zé está lá negociando com o vendedor. Já finalizou a compra. Agora, vambora. Compra feita, gente. Graças a Deus. Mais uma conquista. Obrigada, Jesus. E eu falei errado pra vocês. A gente não tá tendo 200 dólares de desconto em cada máquina, não. Explica aqui quanto que ficou essas duas máquinas. Essas duas máquinas saíram por 1.700 dólares. Com tudo incluído. Entrega. Entrega. Instalação. Instalação. A mangueira. Duas mangueiras de água quente e de água fria. Da máquina de lavar. Um cabo de eletricidade de 220, da máquina de secar. E também o cano que joga o vento da máquina de secar pra fora. Um cano flexível. Tudo incluído. Aí pagamos 1.700, mas a gente vai mandar um papel pra eles, preenchido. Eles vão mandar pra gente um desconto de... Um gift card, né? Um gift card, de 200 dólares. Então, resumindo, vai ficar por 1.500. As duas máquinas. Nossa, um preço muito bom, viu? É muito melhor do que Home Depot e melhor do que Loas. Tá mais barato do que a outra. E a outra era... Qual a marca da outra? Samsung. Samsung. E essa daqui é LG. Diz o vendedor que a LG é melhor do que a Samsung. Mas eu não sei. Gente, deixa aqui nos comentários qual que vocês aí acham que é melhor. LG ou Samsung. Eu acho que as duas são meio parecidas, na minha opinião. Porque a gente tem uma televisão lá em casa que é Samsung e outra LG, gente. Não teve problema com nenhuma delas. Então, mas, né... A gente tem... Só isso aí, a gente tem LG e Samsung lá em casa. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acham que é melhor. Samsung ou LG? E é isso, gente. As duas máquinas saem por 1.500 dólares, incluindo delivery e instalação. Bom, né? E a máquina grandona não é exatamente a que nós queríamos. Mas é uma máquina tão boa quanto ela. E se Deus quiser, vai continuar sendo. Não queremos surpresa. Sabe? Já basta a surpresa que a gente teve com aquela geladeira, gente. Que com pouco tempo que a gente tinha comprado ela, começou a dar problema. E se Deus quiser, será a nossa próxima conquista. A nossa geladeira do sonho, não sei. Ai, gente. Então é isso. Eu achei que eu já ia finalizar esse vídeo com vocês. Mostrando o Ozez colocando a geladeira ali na caminhonete. A geladeira não. A máquina de lavar e secar na caminhonete. Chegando lá em casa, instalando as máquinas. Eu já estreando, lavando roupa. Mas vai ser amanhã. Então vai ficar para os próximos vídeos vocês acompanharem aí a entrega das máquinas. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, acompanhar com a gente essa nossa procura pelas máquinas de lavar e secar. E graças a Deus conseguimos, gente. O Ozez não estava nem querendo ir ali, tá vendo? Pois é. Foi bom. Bem, eu... Foi um preço muito melhor que nós iam pagar ali. A princípio eu lembrei de vir aqui, né? Então. Só que aí depois, conversei com alguma pessoa e falou, ah, o Ondipo está sendo o melhor lugar, né? Voltar no Ondipo, comprar lá e esperar até semana que vem. Tá vendo? É bom a gente olhar com os nossos próprios olhos. Mas, gente, é isso. Então, né? Vamos torcer aí para dar certo para a máquina durar por muitos e muitos anos. Né, gente? Porque a gente compra essas coisas, a gente fica o quê? Na esperança, na expectativa delas durarem por muitos e muitos anos. Afinal de contas, não é barato, né? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto